Olá, tudo bem? Eu sou Viviane Reis, sou médica veterinária especializada em dermatologia e alergologia veterinária, já trabalho há 23 anos, já formei 18 turmas de médicos veterinários de todo o Brasil, ensinando eles a resolver dermatopatias na rotina do dia a dia. E eu tô aqui pra te convidar, você que é veterinária, estudante de medicina veterinária, assistir uma live comigo amanhã às 8 horas da noite. É isso mesmo, amanhã às 8 horas da noite eu vou estar aqui na rede social, então separa um caderno, separa uma caneta, um lápis, troca a fralda do filho, sei lá, coloca todo mundo pra jantar, 8 horas eu quero você aqui comigo, perguntando, interagindo, a gente vai conversar sobre um monte de coisa bacana e o tema dessa live vai ser como você, veterinário, pode se tornar um veterinário de referência na sua região. É isso mesmo, eu vou te ajudar. Eu separei um conteúdo bem bacana pra dizer quais são os pilares, né, e o passo a passo pra você chegar lá, pra você realizar o seu sonho, pra você concretizar o que você sempre quis da sua vida, estar na sua profissão com muita felicidade e não desistir dela por nada. Então esteja comigo amanhã às 8 horas que eu te espero ao meu lado.